Eu sei, eu nunca fiz um filme importante, uma longa metragem, mas todos tiveram que começar um dia, não é? O Hitchcock, o Spielberg, o Woody Allen, o Pasolini, o Fellini, o Capuchini! Todos, todos tiveram que começar um dia. E depois? Depois eu aqui tenho um trabalho de casa, que ninguém se pode imaginar. E eu aqui tenho montões de licenças e autorizações. Querem ver? Aqui eu tenho o filme todo documentado, pá. Olha o que tenho aqui. Eu tenho o diploma da Escola Superior de Cinema. É preciso de um diploma para fazer um filme? Por que é que eu preciso disto? Pelo menos para mostrar ao Sr. Doutor que eu também sou Sr. Doutor. E isso também, isso funciona assim, estão a perceber. E isto serve-me para fazer um filme mais inteligente, melhor? Não sei. Só sei que não serviu para ser recebido hoje desde como estava combinado. E o que é que eu tenho mais? Olha, aqui que eu tenho a licença para fazer chorriços durante as filmagens. Olha que não se pode fazer chorriço de qualquer maneira hoje em dia. Há uma data de regras europeias muito rigorosas. Mas com essa licença, nós vamos poder fazer chorriços durante as filmagens. E sem efeitos especiais, nós podemos fazer chorriços de forma tradicional. É isso hoje, dia de Camões. É uma grande notícia no plano cultural. Olha, 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 olha. E aqui tenho também um pedido por uma licença. É o pedido pela licença para filmar um parto numa maternidade no interior de Portugal. Mas não consegui tirar a licença. Por que não encontrei nenhuma maternidade a funcionar no interior de Portugal. Disseram-me de tratar da licença na Spanha. Tenho mais uma aqui, pá. Olha, é o pedido de licença. É o pedido de licença para viver de uma modalidade artística em Portugal sem perder a independência. Mas não consegui tirar a licença. Por que? Ah, senhora que sabe. Neste meu cadáver, fique jovem e bonito e seja sexy e atraente e desejável. Mas não é possível, Marlene Beatriz. Você morre num atentado bombista. A bomba arrebenta-lhe por baixo dos peixes. Está escrito aqui no argumento. Mas eu podia, sei lá, eu podia morrer de ataque cardíaco junto à piscina de um hotel de cinco estrelas ao ler a notícia de tal atentado bombista. Assim, não precisavam de me desfigurar e eu podia morrer em fato de abanho e para sida com o símbolo sexual que eu sou. Oh, Marlene Beatriz, nós estamos aqui por causa de um subsídio. Se o subsídio não há, não há o filme. Se não houver o filme, você nem sequer precisa de morrer. Sobre isso, eu não sei nada. Mas, se não mudar a maneira com o amor, não vou à reunião, nem faço o rumo. Oh, Marlene Beatriz, o filme é baseado sobre um romance muito famoso, de um escritor muito conhecido. Não me importa. O escritor que mata quem quiser, da maneira que a quiser. Eu não moro assim. Feia, suja, sem sexo-pino. Olha, se não mudar a minha morte, encontro outra atriz para fazer o seu filme. Oh, Marlene Beatriz, o filme é... Já é disso. Se mudar de ideias, dá-lhe fome ao meu agente. Mas não se esqueça, ou você muda a minha morte, ou não há filme. Mas não se esqueça, ou você muda a minha morte, ou você muda a minha morte, ou você muda a minha morte.